O profeta observa duas coisas curiosas. A primeira é um rolo voante, o antigo material de escrita. Esta é a sexta visão de Zacarias e se refere à palavra de Deus. E diz que o que ele viu é voante porque está cumprindo o propósito para o qual foi designado. A mensagem do profeta é que aqueles que desobedecem às orientações apresentadas na palavra serão punidos. O nosso papel é seguir as orientações de Deus. Os versos 5 a 11 apresentam a sétima visão do profeta. Aqui aparece uma mulher e o efa. Efa era uma unidade de medida de volume. Esta visão representa a purificação da comunidade restaurada. A remoção do pecado da terra. O que temos então neste capítulo são duas grandes mensagens de esperança. A primeira mensagem é um apelo a uma vida de obediência. A segunda mensagem é um apelo a confiança no perdão que somente Deus, que apenas Deus, pode nos dar. Como você pode perceber, Zacarias fala de algo muito atual. Todos necessitamos praticar uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Igualmente, todos necessitamos do perdão restaurador do nosso Pai Celestial. A obediência e o perdão nos tornam livres. E são possíveis graças ao nosso grande libertador, Jesus Cristo. Que esse Deus acompanhe você no dia de hoje. O Pai Celestial Estrela